É no top 100 que tem uns hackzinhos velhos lá Os mesmos e sempre É Cuidado com os seus olhos Comandar, com uma moto Cara jovem, tu botou essa copy velha de novo viado 50 DC aí viado 50 DC aí Boa Continua Estou bom Activir Escolha Invisível EstouA Passa Desculpa E aí, com o meu meio. Torre em um. Smoking bomb. Roger that. Passou, acho que o cara vai aqui, velho. O cara tava abaixo dele na anela, velho. Cuidado com os seus, guys. Smoking bomb. O cara vai ver. Mais um, mas um. Ah, e tem a janela ainda também, velho. Escoma só um PC, Tofani. Muito cego, velho. Puxou de novo. O cara soando pro lado e seguro dele. Smoking bomb. Porra, mano. Eu jogava seu p... Eu fui ver a p... Fogo no buraco. Fogo no buraco. Tava bomb também. Cuidado com a bank. Fogo no buraco. Olha lá, o cara meio aqui. O que é isso? Nossa. Caralho, eu dei muito tiro no maluco. Tiro em capa 79, hein. Uai. O que é que pariu? O que é que pariu? Smoking grenade. Morreu. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Flash bomb. Não faço live só disso aqui porque eu quero não. Mano, tô da hora, cara. Tô da hora. Testa Valorant. Joga Valorant. Gente, pô, tô da hora, viado. Pô, eu conheço o PC, velho. Eu conheço o PC que eu tenho, mano. Se não dá pra fazer a live, não dá, cara. Tem mozinha que o povo tem. Ah, vai, vai, tem trem aqui, cara. Meu Jesus, eu vou ficar louco. A missão foi um sucesso. A missão foi um sucesso. Eu vou ter um sucesso. Tô, eu vou te seguir então, Jonas. Jonathan. O 10 a 1 no pico, só perseguir. Peter, você tendo um PC razoavelmente bom, roda, cara. Tranquilo. O problema que o povo não entende é que não tem como fazer a live do jogo, velho. Só isso. O jogo roda no PC, roda. Mas não roda em live, velho. É isso que o pessoal aqui não entende, cara. E aí, cara, cara, tá? Tá, vai, tem, dá, mas de hoje. E aí, por que nem a gente tá com a live? Té, até. Té, até. Té, tí, tí, tí. Tí, 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 tí. mano cara não morre caralho GTA deve rodar roda Evelyn roda assim todo jogo aí roda qualquer jogo roda roda todos os jogos aí que você imaginar roda no PC em live roda tudo velho eu não faço porque eu não quero um jogo porque eu não quero mas roda tudo tá bom roda e é que eu só gosto de jogar para sério pô minha felicidade da minha vida para sair por isso você falou um eu tô morando eu vou ter um varando você quase também sim esse poder tá fundo tá bravo tô não velho tô feliz para caralho sete horas jogando crossfire eu não poderia estar mais feliz por que que ele não abriu cara sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o boost FPS onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance se no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom já é um começo né mas tem que botar uma quebradeira lá que é m4 né é a conta da tua mina que você falou né o cara que vai de podre cara E aí eu tô falando cara bota uma ciborgue na conta velho porra de 9 a vip ele tá falando aqui tô com uma conta de coisa zerado que no caso da mina dele ela já tem a cada dragão cromado vou botar na cara 98 falei beleza aí do nada acho que vou por 9 a porra de 9 a velho bota a merda nossa borgue e aí eu tô trolando menina e e até de sacanagem gente o cara tá falando para mim fazer a live tô sete horas jogando o bagulho em e agora depois decepção o cara foi que tirou a a uh o o Esgoto, cara. Ultra kill! Esgoto aqui, frente esgoto. Por que você não começa a fazer live de crossfire? Ah, mas eu não sei, velho. Opa, meus queridos. Tá procurando o servidor de TeamSpeak brasileiro e barato com a Nexus Watch. Basta selecionar o plano mensal que queira pagar. Escreva o nome desejado do seu TS. E por fim, adicione o meu cupom que lhe dará mais desconto em seu plano mensal. Acesse a descrição. Literalmente só a M4. Mais uma. Não tem uma sniper, não tem nada. Só a M4. Coda. Vai jantar essa sala aí vai ser mais forte. Porra. Acabar essa sala que eu vou comer, gente. Vou comer. Eu vou dar uma pausa pra comer. Porque senão eu não vou aguentar não. Double kill! Granada! Multi kill! E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu tento, cara. Eu tento muito, velho. Mas não dá, cara. Não dá. Eu tento muito ser legal, velho. Mas não dá. Certas coisas não dá. E aí? E aí? E aí? E aí? O PC é bom, Paulinho. É, velho. O PC é bom. Para Live não. Bom ele é. Mas não para Live. Eu tô com tudo nesse momento aqui. Você não tem ideia. Desliga Live e joga Valorant. Tem hora até é muito ignorante. Tá, mano, eu sou ignorante. E aí tá bom aí e desculpa aí por eu ser homem só ignorante achar só tudo isso tudo moral viu por essa que se parece que faz de propósito amarela de verdade queria uma conta fake no YouTube fala uns vagades para mim de propósito cara cara eu respondo setecentas vezes a mesma pergunta e eu testo bagulho em Live eu mostro eu mostro perco meu tempo mostrando que não dá em Live é mesmo assim eu ainda sou ignorante cara de ter que responder 38 vezes a mesma coisa da mesma pessoa e tem que manter a paciência ainda aí eu ainda saio como ignorante que a primeira chegou e perguntou porque não faz valor eu falo dá para jogar valor antes mas não dá para fazer Live de Valorante você insistiu na mesma pergunta porque você não joga valor antes sendo que eu já tinha te respondido a essa porra da pergunta falando que não dá para fazer Live de Valorante cara parece que se faz de burro cara na moral velho aí aí achar ruim ainda da minha resposta e me chama de ignorante aí eu viro ignorante eu sou desumilde aí eu sou tudo aí eu sou tudo sério velho não dá mano sinceramente não não dá cara eu não tenho saco para isso é exatamente o senhor aqui ó além de responder na Live respondem vídeo também mesmo assim ainda não é o suficiente para os caras entender cara não é velho pois uma placa de um vídeo de dois giga velho tipo eu tenho oito de ranca cara olha a porra do meu cpu velho aqui tá usando sete de memória RAM aí o cara fala ah dá para rodar valor antes da velho só que vai ficar para onde velho isso aqui vai subir você só com crossfire já tá no sete pô mano não é possível esse cara se faz cara de verdade velho porra explica trinta oito vezes viado que não dá para fazer Live de Valorante cara insiste e ficar perguntando mais trinta e nove vezes faz Live de Valorante aí eu tenho a paciência de falar pô mano não dá para fazer aí eu ainda tenho que ler você é ignorante você é desumilde blá 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 porra chato para caralho aí ó tá vendo Johnny tô na Live desde as quatro horas já perdi a conta de quantas vezes vieram perguntar de Valorante se é só hoje exatamente mano e eu respondo o bagulho na moral mano é trinta vezes trinta vezes eu respondo para a mesma pessoa e ainda sou ignorante o que é 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 Tchau.